Augusto engolirá o orgulho ferido por não ter sido escolhido, como marido de Isabel, e confessará sua paixão por Leopoldina e nos tempos do imperador. Depois de muito relutar, o príncipe irá pedir a mão da caçula de Dom Pedro II em casamento na novela das seis da Globo. Nas cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo de segunda-feira, 25, a primogênita de Tereza Cristina, escolherá Gastão e deixará Augusto furioso. Embora o príncipe alemão tenha mais afinidades e interesse pela caçula da família, ele ficará com a moral ferida por ter perdido a competição. Eu recuso terminantemente a me casar com a princesa Leopoldina, Majestade. Não vou aceitar um prêmio de consolação, dirá o rapaz aos pais da jovem. O fato é que, na carta que enviou a minha mãe, Vossa Majestade foi bastante explícita quanto à finalidade da minha vinda para cá. De esposar a princesa imperial do Brasil. E foi esse o propósito de minha viagem, e o compromisso que assumi com minha família, acrescentará a ele. Leopoldina ficará arrasada, e até pedirá ajuda de Luísa. Não deixe que ele vá embora, por favor, suplicará a jovem. A condessa de Barral, dará uma bronca no príncipe, e contará que ele magoou demais a mocinha, que a essa altura terá um novo pretendente. O rapaz irá atrás da princesa no palácio, e afirmará que sua família jamais permitiria que ele, se casasse com ela. A garota ficará arrasada, e, ao ver a filha naquelas condições, Tereza se unirá a Luísa, para dar um jeito de aproximar os dois. O plano funcionará, e, mais adiante no folhetinho de Alessandro Marçon e Tereza Falcão, Augusto finalmente decidirá confessar o seu amor, e ir pedir a mão de Leopoldina em casamento para Pedro. Tereza Falcão Obrigado.